Olá, você vai ver nessa edição. Com alta adesão, pesquisa do TCE mensura a adequação ao código de defesa do usuário do serviço público. Novelli recebe visita de cortesia de presidente eleita do PJMT e reforça ações de conciliação. Tribunal de Contas capacita servidores em curso de contramedidas para segurança institucional. Os detalhes agora no TCE Notícias. Praticamente todos os municípios do estado abraçaram o projeto Ouvidoria para Todos aqui do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Essa mensuração foi possível por meio de uma pesquisa que buscou identificar se as unidades gestoras vêm cumprindo a lei de 2017 que instituiu o Código de Defesa dos Usuários dos Serviços Públicos. Entenda. O Tribunal de Contas de Mato Grosso, por meio de uma gestão que prioriza o cumprimento dos direitos dos cidadãos, fortalecendo o processo da boa administração pública, oportunizou aos gestores dos poderes executivo e legislativo cursos e capacitações, além de todo o arcabouço de informações sobre a implantação, o desenvolvimento e o papel das ouvidorias públicas, com base na Lei 13.460 de 2017. Ainda em 2021, o TCE de Mato Grosso emitiu uma nota técnica para que as prefeituras, câmaras de vereadores e demais repartições públicas pudessem implementar ouvidorias públicas, além de desenvolver o projeto Ouvidoria para Todos, que disponibilizou aos gestores uma série de informações com foco no fortalecimento dessa rede de comunicação direta com a população, para que com base na Lei de 2017, seja cumprido o Código de Defesa dos Usuários dos Serviços Públicos. Para que o cidadão possa ir lá e fazer a reclamação e receber uma resposta, inclusive tem um prazo para serem cumpridos, são 30 dias. Inclusive, uma pesquisa de conformidade realizada pelo TCE juntamente com o Instituto Brasileiro de Educação e Gestão Pública entre agosto e outubro de 2022 foi aplicada em 119 cidades para mensurar a adequação à legislação atual. Dessas, 101 foram relativas ao Executivo e 90 ao Poder Legislativo, sendo que 72 unidades gestoras responderam simultaneamente em ambos os poderes. Após a nota técnica TCE 2 de 2021, que foi quando o TCE implementou o programa, os municípios realmente começaram a reagir nesse processo. E várias ouvidorias foram implementadas de lá para cá. Ou seja, é o Tribunal de Contas fazendo o seu papel de promover a cidadania, fiscalizar a atuação da gestão pública em projetos como esse, que é um projeto tão exitoso, que teve uma adesão tão alta dos municípios matogrossenses e demais judicionados da Corte. A coleta de dados abrangeu duas dimensões e respectivas subdimensões, sendo elas legislações tais como a existência de atos normativos e ainda capacidade institucional, levando em consideração critérios como desburocratização, governo digital e promoção da transparência. Na questão das capacidades institucionais, o formulário abrangeu ainda as temáticas carta de serviços, ouvidorias, conselho de usuários, avaliação de serviços e transparência pública. Nos casos das unidades jurisdicionadas que se submeteram ao questionário, as prefeituras e câmaras de vereadores com melhores desempenhos tiveram destaque em pontuações nos municípios de Rondonópolis, Alta Floresta, Juruena, Jucimeira, Tapurá, Várzea Grande, Cláudia, Sorriso, Nossa Senhora do Livramento, entre outros. E com base nos dados colhidos da pesquisa de conformidade, a partir de 2023, o processo de fortalecimento dessa rede de ouvidorias públicas continuará a ser fomentado, levando em consideração a efetividade da legislação e o processo de fiscalização por parte do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Eu digo sempre, ouvidorias são instrumentos de democracia direta, na veia, não precisa de intermediário. Então, nós vamos cumprir o nosso dever de fazer com que todos os implantes de ouvidoria passem a funcionar. O presidente do TCE de Mato Grosso, o conselheiro José Carlos Novelli, recebeu no gabinete uma visita de cortesia da desembargadora Clarice Claudino da Silva, eleita presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Veja como foi. Na visita de cortesia, o conselheiro-presidente do TCE de Mato Grosso, José Carlos Novelli, junto com a equipe de gabinete, recebeu a desembargadora Clarice Claudino da Silva, que foi acompanhada de juízes auxiliares. Na reunião, um diálogo produtivo, em que a Corte de Contas compartilhou projetos exitosos, que se tornaram referência para outras instituições. É uma honra, um prazer para o Tribunal de Contas receber a presidente eleita, a desembargadora Clarice, e a sua equipe de assessores, a doutora Gamenon, no sentido de nós continuarmos sendo parceiros. Nós temos vários projetos de interesse do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas, que nós vamos implementar e temos a certeza absoluta que quem ganha com isso tudo é a sociedade matogrossense. Viemos aqui dar o nosso abraço e também pedir essa continuidade da parceria que sempre teve entre os dois tribunais. A desembargadora Clarice, eleita presidente do Tribunal de Justiça do Estado, toma posse na próxima semana. Esta visita busca estreitar laços e pode resultar em futuras parcerias. As ações que hoje permeiam o TCE, principalmente em relação à fomentação do diálogo com as mesas técnicas, é algo que vai ao encontro da política que nós sempre disseminamos, que é a da conciliação, da mediação. O gabinete militar do TCE de Mato Grosso capacitou os agentes públicos que atuam no Tribunal de Contas e demais órgãos públicos. O objetivo foi manter o padrão de excelência no processo de segurança institucional. Veja como foi. Servidores que atuam no gabinete militar do Tribunal de Contas de Mato Grosso e demais órgãos públicos, como o Tribunal de Justiça do Estado, Assembleia Legislativa, entre outros, passaram por um treinamento para atualização em técnicas de contramedidas. Nesse curso, que teve duração de três dias, além do ensino de técnicas de manuseio e operacionalização de software em sala de aula, a programação envolveu ainda conhecer e operar os diversos sistemas, uso de aparelhos e ferramentas para prevenir e identificar intrusão ilegal ou não autorizada, e realização de exercícios práticos que simulam cenários de ameaças reais na área de segurança pública. Esse curso oferecido pela Escola Superior de Contas tem o objetivo de preservar os dados sensíveis das instituições públicas e privadas. Nessa ação em específico, a proposta visa ainda manter a excelência no padrão de segurança institucional e ainda atualizar os agentes militares diante das novas tecnologias utilizadas. Essa capacitação, na verdade, ela tem o objetivo de atualizar em outros equipamentos que o TCE está adquirindo, atualizar equipamentos antigos de medidas de segurança. Essa proposta veio do presidente Novelli, do nosso coordenador, Coronel Fortes, de estar capacitando a nossa equipe de inteligência e a equipe de inteligência das co-irmãs, dos demais órgãos aqui do Centro Político Administrativo. Essa atualização é constante devido a esse avanço da tecnologia. Então, os agentes de inteligência devem estar um passo à frente. Essa edição do TCA Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube, em TCE Mato Grosso. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho